As pessoas me perguntam quanto ganha o profissional em crioplaxia? Depende de onde você montar o seu consultório. Se você monta o seu consultório em um bairro nobre, é claro que você vai cobrar mais caro. Geralmente o bairro nobre de São Paulo cobra R$ 250 só a consulta e mais até R$ 380 uma sessão, apenas uma sessão. Mas em outro bairro, no mínimo, no geral, preço de mercado, preço popular, seria o que? R$ 100 uma consulta e R$ 150 a sessão. Então vamos fazer uma continha básica pelo mínimo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Vou pegar a cadeira aqui, abrir aqui a calculadora. Então vamos levar em conta que o preço da sessão mínimo é de R$ 150. Vamos supor que se atenda apenas 3 pessoas por semana, só. 3 pessoas por semana. R$ 150 vezes 3 vai dar R$ 450. R$ 450, tá bom? Você pega esse valor aqui e multiplica por 4, levando em conta que o mês tem 4 semanas. Vai dar um total de, vezes 4, igual a R$ 1.800 por mês. Isso você atendendo apenas 3 vezes por semana, que é muito pouco, é esporádico. Agora se você atende apenas 1 pessoa por dia, 1 pessoa por dia, R$ 150, tá? R$ 150. Levando em conta, você trabalhando de segunda a sexta, 5 dias, R$ 150 vezes 5, vai dar igual, por semana, é igual a R$ 750. Vezes 4, vezes 4, é igual a R$ 3.000 por mês. R$ 3.000 por mês. Você atende, atendendo 1 pessoa por dia. Mas se você atender 2 pessoas por dia, quanto é que vai dar? R$ 150 por sessão, tá? Vezes 2 pessoas por dia, é igual a R$ 300. Multiplica isso aqui por 5, levando em conta que você vai atender de segunda a sexta. Então, vezes 5, é igual a R$ 1.500, uma semana ou um mês com 4 semanas, vezes 4, vai dar R$ 6.000. Então, trabalhando esporadicamente, casualmente, você pode ganhar, no mínimo, de R$ 1.800 a R$ 6.000 por mês. Vai depender de você, quantos pacientes você vai atender durante a semana. Tá aí, quanto ganha o quiropraxista? No mínimo, de R$ 1.800 a R$ 6.000. Se levar em conta o seguinte, que a primeira sessão, você cobra a consulta, que é R$ 100. Multiplique isso, multiplique isso, cada vez que você cobrar R$ 100 a mais, além da sessão. Quanto vai dar? Vai depender de você, beleza? Então, se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, se for no YouTube, beleza? E até o próximo vídeo.